Passa 40 segundos pra tirar sua vida com o nome no caderno E ataque cardíaco vai com seu motivo Pra te levar direto pro inferno Com death note em pó Júnior, tua parte ficou incrível, mano Eita, os comentários já estão me elogiando Bora, bora reagir Bora, bora reagir Malu Vamos Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana E eu sou o Júnior E esse é o nosso canal Jounin React Primeiramente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Que esses dias o canal ficou meio parado Ficou... Teve um vídeo um dia Aí depois o outro teve zero vídeos Aí depois um vídeo Depois nenhum vídeo Então deixa eu explicar Eu tenho dois PCs Um na minha casa E um aqui na casa da Luana Que é onde a gente grava Os dois deu pau Um na casa da mãe dele E um aqui na casa dele É, que ela me capturou E os dois deu pau, mano Pra quem segue no Instagram Sabe do que aconteceu No meu PC lá na outra casa A fonte queimou E nesse aqui Corrompeu o SSD Que ficou o Windows Os arquivos e tudo E aí, mano Foi uma correria danada Pra correr atrás de tudo Mas finalmente Comprei uma fonte nova pro outro Tem um HD novo aqui nesse aqui agora E vamos voltar com tudo E esse foi o aviso Vai sair outros vídeos aí Que a gente tinha gravado Antes de dar pau nas coisas Que até a câmera tá do outro lado Posicionada ali A gente tá testando Se aqui vai ficar melhor Ou ali do outro lado Mas vocês vão comentar aí embaixo Vocês falam se essa posicionada Se essa posição tá boa Se não tá Então sem enrolação, mano Vamos reagir aqui hoje É o especial 50K do JKZ Homenagem aos Nerd Stars 1.0 Na versão de Black Clover E mano Esse som Eu já tô pulando todos os outros reacts Porque eu tô Participando desse É um especial, velho Eu tô no meio do especial E só pela minha parte Que eu gravei Eu falo pra vocês Que o negócio Tá muito louco Eu não escutei O som Eu só gravei minha parte E mandei pra ele E a gente vai trazer também Os outros que a gente deixou passar Do JKZ Que tem muito rap Que pedem É o do Ciano lá Teoria do Ciano O rap do Kakashi O rap do Bita e a Rin Sua Falta Muita gente pede Então aguardem A gente vai trazer Então sem enrolação Mano Já falei demais Já expliquei muita coisa aqui pra vocês E vamos pro react Bora Vamos ver essa Essa obra de arte Mano Essas artes do lendário Gafioto É muito brava O cara manda muito É só referência Brabo hein Essa edição tá E o grau Ah brabo Second Ah Isso eu peguei O que me resta é lutar Nada mais pode me abalar Com todos os negros eu vou avançar Esse é o jeito para melhorar Eu sou todos os negros né Eu vou mostrar como é Vou lutar Aguento o limite Na minha gang eu tenho fé Meu sincero Meu estilo Faço disso O meu jogo Carrega a emoção A opção Senta que vitoriou Antes do meu sonho Eu vou morrer Todos vão estar Aqui pra ver Pelo meu botão Contra você Pelo é com eu Eu quero se quer saber Do vídeo para bem A minha tropa Pra vencer Somente pela justiça Eu luto contra você Mas eu não boto ainda Mas quero que eu tenta bater Você é o guerreiro Dos touros negros O mango do teleporte Não mantém primeiro Mete seu poder Através da emoção Pimhal Pimhal Te vejo em outra dimensão Brabo Atsuna Nossa Nossa Que voz é essa Vem Ninguém mandou Você Vem aqui Brincar comigo Caraca Caraca Minota senpai Minota senpai Então pega o corte Então pega o corte Dimensional Da brilho A energia está fora Do normal Então quem Quero ver sofrer Caraca Bravo A gente que segue Em frente Mas você sabe Que nós não Superando o limite Sempre É nossa determinação Ainda não acabou Ainda não acabou O Yami está do mal Esse é meu golpe final Corte Dimensional Brabo Ah é Ela fez o cover Dessa música Eu não falharei A minha magia Eu irei controlar E os meus amigos Existe no bem Nossa Vão E ajudá-la E diz que está apaixonado Muito bom Jero Seninho Ele não era o seninho Boa Boa O approval Jero Zen Jero Zen Jero Zen Jero Zen Jero Zen Jero Zen E eu Eu venha da terra das bruxas Jero Zen Jero Zen Jero Zen Eu só tenho Olos Jero Zen Arrepiada. Muito bom, cara. E esse beat, bem suave. Existe uma lenda que marcou um legado e todos nesse reino querem ser o rei mais como um corvo um rosto e o meu rosto em cartaz de foragiro e se eu for o motivo de toda essa dor e se o monstro também for o menino com sonhos criminosos colecionando demônios se entrar no nosso caminho causarei seu medo nós somos os magos mais temidos do mundo os toros negros se tocar na minha irmã eu te mato me respeita sou cavaleiro mago se olhar no espelho você verá o estrago já falei que cê tá ferrado corteiro e sotório chica marunara temo caro de odório falam 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 abri meu grimório você foi derrotado e é você é louco amassei vixida mas tudo eu vi preciso de magia pra proteger minha família Diferente eu sou em igualidade mas somente uma manipulação desde cedo em segredo o capitão e a mim me ensinou a determinação como se estivéssemos num hentai e ela me chamando de senpai então fica sentar rebalar pro Klanduzo te esvai como se estivéssemos num hentai e ela me chamando de senpai então fica sentar rebalar pro Klanduzo te esvai muito bom cara ó parabéns pelo JKZ que brabo a letra toda foi composta por ele vai explodir certeza mano que rap incrível como eu falei hit todo mundo que participou mandou muito gostei demais de todas as participações só aqueles que a gente já conhece os prodígios da cena Okabe Shida Dan Second Time as meninas e mano só os brabo WLO também ele selecionou as pessoas certas pra esse feat não querendo me achar né mas eu também eu também tô no feat ficou muito bom ficou sensacional todos todos ficou muito louco velho o beat a letra encaixou tava gostosa de ouvir nossa mano ficou perfeito me lembrou poesia tá ligado é bem suave tranquilo sim nossa tá perfeito muito top ó esse é 1.0 então vai ter a 2.0 com certeza né e qual será o tema porque esse tema foi Black Clover próximo tema pode ser outra coisa Naruto Dragon Ball One Piece tá ligado sim então dá pra ir bem além nesse projeto hein Jotakaze verdade e mano parabéns pelo 50k já vi aqui está com 63k caraca merece parabéns mano logo logo é 100k hein e vamos que vamos pra cima tamo junto se você curtiu deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho segue no instagram tá aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo falou no próximo vídeo